Olá caros clientes e amigos do canal Diego Corretor da Praia Hoje estamos entrando em um apartamento de 170 metros quadrados Finamente mobiliado, decorado Aqui já estamos na entrada dele, já dá acesso aqui a sala de estar Vamos conhecer esse lindo imóvel Mas antes, não se esqueçam Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e vamos lá Gente, entrei aqui no apartamento, já dei de cara com um belo de um sofá A bela de uma sala, grande pra caramba Olha o espaço aqui, fazer uma panorâmica Aqui a estante pronta, só esperando a TV de 50 polegadas Inclusive o Magazine Luiza está a 50 passas daqui Nacional aqui na frente, bem localizado Gente, então entrando aqui no imóvel Vamos fazer uma panorâmica aqui Essa parte social Olha que legal, isso aqui é o único canto que ele fez, um espelho de chão Essa decoração aqui é top Olha gente, a cozinha integrada A sala de jantar E a sala de estar aqui Então nós temos um living aqui com três ambientes Bem planejado, bem bom Tudo ele é rebaixado em gesso Olha os lustros, que legal Aqueles lustros ali da cozinha são show também Aqui a gente tem uma cozinha americana, tá? Com as banquetas, revestido com granito white stone E aqui já acesso aqui a cozinha, né? A gente tem a cuba, fogão gotop, geladeira pronta Aqui deixa eu mostrar pra vocês o micro-ondas e o forno escondidinho aqui embaixo A cozinha é bem funcional mesmo Aqui uma mesa grande Né? Pra oito pessoas Deixa eu mostrar aqui Essa visão aqui da sala, olha só Bem top mesmo ali Todo papel de parede Ali a parte privativa a gente vai conhecer depois A parte privada, né? Esses espelhos dão um tom de amplitude, né? No apartamento Aqui a gente tem também uma cristaleira Integrada à cozinha, ó Chega a estar piscando a bebida, chamando a gente, né? Mas a gente está trabalhando Então, cozinha, área de serviço ali Eu vou mostrar na volta Olha o detalhe do lustre Que bacana, hein? Então, aqui à esquerda, gente, ó A sacada integrada aqui, ó A gente tem a churrasqueira A churrasqueira está ali Todo rebaixado em gesso Tem uma bela de uma vista Pra cidade, pra... No caso, né? Pra serra Olha só, vou fazer um panorâmico aqui Vem comigo Nacional ali Estacionamento Nacional, né? Enxerga a lagoa A serra Enxerga um pouco o parque eólico Sem falar que essa avenida aqui, gente RS-407 Dá acesso à cidade, né? Aqui a gente tem também uma vista liberada Pro seu imóvel mais alto, né? A gente também enxerga um pouco, assim Uma vista um pouco parcial do mar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vou abrir a janela aqui Ó A tomara, ó Estamos a quatro quadros do mar Então aqui Vou encostar aqui Então Temos uma cozinha americana Integrada a um living Com três ambientes, né? Fornando-se quatro Cristaleira com LEDs Área de serviço Deixa eu mostrar pra vocês Já tá pronta Equipadinha Só usar Ó Ela tem a máquina de lavar e secar Vou abaixar de gesso E tem um armáriozinho aqui atrás da porta Deixa eu abrir também, ó Que já ajuda bastante aí Pra tá guardando Produtos aí Da parte de limpeza Vamos agora conhecer aqui A parte dos dormitórios Vamos acessar aqui Lembrando, gente Esse apartamento tem 170 metros, tá? Edifício novo Com infraestrutura Avenida principal Aqui da entrada de capão Na canoa Aqui a gente tem um dormitório Duas camas de casal Já com louça E com ar-condicionado Vista liberada Pra serra Um guarda-roupa bem grande Deixa eu mostrar pra vocês aqui Também Todo de Porta de vidro, né? Bem espaçoso Aqui então Voltando então aqui A nossa esquerda A gente tem Um banheiro social Olha que legal Essa cuba Olha o jeito que ele fez Aí o box Vou dar um detalhe Pra vocês aqui Na cuba Água quente E água fria Ela cai em cima Da pedra aqui, né? E não tem ralo Sai, no caso Pelos lados Bem bacana Essa cuba, né? Esse aí é um cinza Corumbá Aqui Nós já entramos Na suíte Passemos reto No outro quarto A mesma cuba, né? Os armários do banheiro O box, né? O aso diferenciado E aqui, gente A gente tem o armário Já com LED O espelho Aqui a cama de casal Aqui Essa aqui é a suíte principal Tem uma bela Duma vista Também Show de bola Aqui a espera Pra TV Com os LEDs Também, né? Bem bacana Esse imóvel E um detalhe Do guarda-roupa Olhem só Na porta Do guarda-roupa Ela é a veludada Com tecido Olha que show Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Olha aí Um belo Não guarda-roupa Gente Esse imóvel Tá à venda Mobiliado Decorado Eu vou deixar o valor Mais especificações Técnicas Dele Olha aqui Aqui a gente tem uma vista Da lagoa Aqui na câmera Não tem como ver Mas aqui tem uma vista Muito legal da lagoa O azul fica tremendo Aqui Mas Gente Eu vou deixar Todas as especificações Tá? Ele estuda um parcelamento O proprietário Ele Recebe um imóvel Aqui na praia E se numa condição à vista Ou via financiamento bancário Tem um belo desconto Vale a pena conferir Não deixe de escrever E até a próxima